E sobre isso nós ouvimos aí o responsável pelo núcleo de imunização de dourados, que é o Edivan Marcelo Marques, e ele chama a atenção pra gente. Vamos ver o que que ele disse. Ao longo de dois mil e vinte e três, né, foi percebido em uma baixa procura por parte da população pra dar continuidade em relação à vacinação contra a covid-dezenove. Tivemos aí no mês de novembro um discreto aumento de número de casos, isso se estendeu ao longo de dezembro. Estamos aí praticamente no final do ano, nas festividades, onde o aumento do número de aglomeração de pessoas, onde pessoas viajam, né, então pode ser que possa ocorrer um aumento do número de casos de covid em virtude dessa festividade. Então a gente ressalta a importância de manter o calendário de vacinação atualizado, lembrando que nós temos aí à disposição a vacina bivalente, né, que confere imunidade contra os dois subtipos de vírus já circulando no Brasil. E é válido também ressaltar aí a importância de mantermos as medidas não farmacológicas, né, um certo distanciamento de pessoas, utilização de máscara pra aqueles que têm aí alguma síndrome gripal, até porque até que se não, né, faça nenhum tipo de teste, o indivíduo com síndrome gripal pode estar com influenza, pode estar com covid. Então lembrando aí que além da imunização, alguns cuidados ainda são necessários, principalmente nesse período aí de festividade, de férias agora no janeiro, que as pessoas tendem a viajar mais e se confraternizar e se aglomerar de forma geral. Lembrando que o vírus tá por aí, viu, pessoal? O vírus tá por aí, tá bom? Pra mais informações, acessa o site diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.